Minha gente, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o Zoológico de Rio Preto apresentou alguns investimentos que foram feitos no local, viu? Com espaço para imersão com mais de 15 espécies de aves, o Zoológico de Rio Preto apresenta, então, melhorias para o público e também para os animais que vivem lá no local. Coloridas e deslumbrantes, marreco mandarim, marreco caneleira, tuim, essas são algumas aves que vivem no Zoológico de Rio Preto e tiveram espaço ampliado e reformado. E não foram só elas, as aves, que ganharam esse presente, não. Quem vier aqui ao local vai poder ficar assim, ó, pertinho delas. São mais de 15 espécies de aves e 40 no total que estão aqui nesse local e encantam a todo mundo. Gostei bem do pica-pau branco e daquela colorida ali. Bonito, legal e elegante também. A visita com alguns alunos de uma escola municipal da cidade ao local foi especial. A cada animal visitado, uma surpresa e um aprendizado. Por exemplo, o tamanduá, a origem do nome, coisas simples, às vezes, encantam muito ele. Ah, por que chama tamanduá bandeira? Por que o mico de cheiro chama mico de cheiro? Então, passar esse tipo de informação é muito legal, eles se interessam bastante. Essas melhorias fazem parte de um pacote de investimentos que ainda está sendo feito. O objetivo, além de proporcionar uma experiência diferente para os visitantes, é dar melhores condições de manejo e tratamento para os animais que vivem aqui. Fazer recintos mais amplos, fazer recinto onde as pessoas podem interagir de forma mais agradável com os animais, ter uma outra percepção desses animais. E também entender que o zoológico não é um depósito de animais, e sim um centro de conservação, que a gente trabalha em prol da conservação da fauna regional e também do Estado do Brasil e até internacional da fauna do mundo. Até o final do ano, outras reformas e ampliações devem ser feitas, como este espaço de imersão com as araras, que já começou a ser construído. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a principal lição deixada é a do respeito. Nosso papel é esse, é cuidar daqueles animais silvestres que não conseguem ficar na natureza. E com isso, nós trabalhamos a educação ambiental para poder mostrar para as pessoas a importância desses animais.